Pri, aonde você busca conhecimento te acho muito foda Obrigada, e quem foi que falou dá pra ver não Bianca Clara Um beijo, Bianca Então, eu busco bastante conhecimento lendo eu tenho buscado ler livros e eu acho que se não me engano foi você que falou não sei se foi no podcast, ou se foi no final de semana que a gente esteve junto, e eu já comecei a aplicar isso de escutar o livro, foi você que falou comigo? É, porque eu sou preguiçoso, eu não gosto de ler aí eu vou lá no áudio, ou no YouTube pego o vídeo inteiro, tenho 5 horas no vídeo narrado coloco na velocidade 2 e... é, eu utilizava muito do... só escutar, não escutava na velocidade 2 ou 3 ali do YouTube mas você falou isso esse final de semana que a gente esteve junto e eu já comecei, eu peguei um livro lá que eu queria muito olhar e já pesquisei no YouTube, e fui ver lá pra poder conseguir ouvir aprender, então eu aprendo muito lendo e acompanhando pessoas no mercado pessoas que me inspiram, pessoas que são top players pessoas que se destacaram no mercado são essas pessoas que eu quero andar, né então a gente começa a acompanhar aquelas pessoas e aprender com elas o Edmar perguntou, Pri se no começo muitas pessoas falaram pra você que não ia dar certo muito boa pergunta, né sim, muitas pessoas falam até hoje que não ia dar certo? mesmo dando certo as pessoas falam que não ia dar sempre tem gente isso daí eu costumo dizer que são pessoas frustradas que não dão certo em nada que não se esforçam que não se dedicam aí ela não tem a capacidade que você tem a força de vontade que você tem de fazer as coisas acontecerem aí ela prefere chegar pra você e falar coisas que vai te desmotivar pra tentar te desmotivar pra que você não faça e aí elas ficam ali falando ah, isso não vai dar certo você é isso, você é aquilo isso aí você não vai conseguir tirar esse dinheiro da plataforma e não sei o que e no início você fica mesmo com medo porque, ah, eu acho que não vai dar infelizmente o ser humano ele tem ele acaba deixando com que a opinião das pessoas entre na vida delas, sabe? a gente tem esse mau costume infelizmente, se a gente não tiver uma mentalidade blindada pra gente, tipo assim entrou pelo ouvido saiu pelo outro a gente acaba deixando com que isso entre e a gente fique mesmo eu tenho alunos que chegam pra mim que compram o curso que compram hoje, mãe que compram hoje chega amanhã ai, eu quero desistir eu não quero mais fazer não eu falo, por quê? porque minha tia falou que isso não vai funcionar eu falo, tá mas quem é a sua tia? quantos milhões ela tem? o que ela já fez? ela já ganhou quanto? o que ela faz da vida? porque não é possível sua tia não sabe nem o que você está falando não sabe nem o que você está fazendo ela já fez o curso? ela já fez algum curso de marketing? ela está falando que não vai dar certo? não, ela nunca fez você já começou o seu curso? não, ela nem compensou o boleto que eu paguei mas ela falou que não vai dar certo então eu não quero tá entendendo como que as pessoas deixam que a opinião dos outros entre na cabeça delas? então infelizmente a gente tem que ter uma mentalidade blindada pra não deixar isso acontecer porque vai ter o que mais vai ter a gente vai dizer que não vai dar certo como você se sente sendo hoje uma das maiores vozes do marketing digital? esquece esquece é eu não sei aí tem hora que a minha ficha não cai sabe? tem hora que as vezes eu fico me perguntando eu fico caraca quando alguém me fala comigo igual o evento que a gente fez agora que a gente estava junto agora no final de semana as pessoas oi Pri, posso chamar foto com você? posso chamar? eu fico mano, quem sou eu na fila do pão? quem sou a pessoa que tira foto comigo? eu não tem hora que eu não consigo acreditar a sensação é meio que essa eu fico gente e Lara, eu peguei o Uber agora eu falei com ele quando a gente chegou o Uber eu falei você é a Priscila Serrano? eu falei meu Deus do céu eu não sou o cara vai me sequestrar aqui vai me levar pro meio do mato acabou a minha vida não, não sou eu não não sou não sou eu o Uber vai estar aqui o Uber vai estar aqui o Priscila então assim é surreal eu confesso que a minha ficha ela ainda não caiu 100% disso aí não sério minha ficha eu queria lembrar tinha que ter feito essa filmagem dela no Uber né a gente podia pegar não, não, não não esses dias eu estava saindo de casa foi um dia que a gente veio viajar eu estava saindo com o Wagner indo para o aeroporto lá no Rio de Janeiro saindo de Niterói para o Rio de Janeiro aí quando eu entrei no Uber eu falei oi moço eu até gravei aí nos stories no Instagram no dia eu falei oi moço tudo bem boa noite você aceita Pix ele aceita o Pix e eu te sigo no Instagram eu falei meu Deus desce agora Wagner pelo amor de Deus aí na mesma hora eu comecei a gravar eu falei gente estou marcando Uber aqui porque se alguém me sequestrar vocês vão saber que foi ele aqui na mesma hora ah Neiva você está foda qual foi sua maior conquista? a minha maior conquista eu acho que é o conforto que hoje eu consigo dar com o dinheiro que eu tenho para o meu filho e para a minha família para a minha família não tanto quanto eu gostaria ainda mas eu já consegui fazer muito por eles eu já consegui dar um carro para a minha irmã é aquele monte são sete filhos que eu te falei lá no início em dezembro do ano passado eu dei o meu carro meu primeiro carro é avaliado em uma média de 40 mil eu dei o meu carro para a minha irmã e comprei uma HRV de 140 mil para mim dei recentemente um carro para o meu irmão fora de ajudar financeiramente eu dei um valor bem alto para a minha irmã que mora aqui inclusive mora em Minas mas é bem distante mora em Pouso Alegre eu dei um valor legal para ela terminar uma obra na casa dela e sempre ajudo a minha família pagando uma conta fazendo alguma coisa isso é muito bacana você está aí na internet está com dúvida se o seu pai vem crescendo na família você ganha um carro também eu ajudei muito a minha família graças a Deus eu costumo dizer que a maior conquista é a liberdade ter um carro lindo eu atravessava a ponte em Terói de ônibus quando eu era pobre eu ficava naqueles ônibus de viagem alto ficava olhando as HRV passando lá mas falava Senhor em nome de Jesus eis-me aqui quando o Senhor quiser me abençoar sua filha está pronta era meu sonho ter uma HRV branca maravilhosa eu comprei 142 mil que eu comprei em fevereiro desse ano e eu tenho duas casas lá em Niterói no Rio de Janeiro tem muita liberdade isso é muito bacana mas eu acho que o principal é a liberdade do dia a dia sabe é você hoje por exemplo eu fui quando eu cheguei aqui em BH eu fui ali no shopping comprar uma roupa eu gastei 700 reais de roupa coisa que eu faria em outro momento eu ia fazer uma vez a cada dois anos e passei lá em 12 vezes e hoje eu fui lá gastei 700 reais no débito e estava tudo certo então essa liberdade eu acho que é o principal sabe eu acho que isso realmente não tem preço entendi qual ensinamento você daria para quem está iniciando calma que as pessoas que iniciam elas são muito desesperadas e elas acham que vão ganhar dinheiro rápido e fácil de um dia para o outro principalmente quando eu falo que eu ganhei dinheiro em 12 horas e aí elas acham eu nem gosto de falar muito isso no Instagram às vezes as pessoas perguntam quando eu boto caixinha de pergunta lá as pessoas perguntam em quanto tempo você fez sua primeira venda eu falo que foi em 12 horas não querendo falar porque as pessoas acham que vai acontecer com elas do mesmo jeito não é assim isso acontece a pessoa fica desesperada querendo ganhar dinheiro não ganha dinheiro em 5 dias aí desiste do mercado então o principal é entender que tudo na vida é um passo a passo não adianta você querer ter sucesso sem antes passar pelo processo não vai dar certo entendi e se você perdesse tudo hoje ter que começar do zero o que você ia fazer? eu ia recomeçar tudo de novo ia comprar o curso lá fazer do zero do mesmo jeito tudo de novo lógico se existisse se eu perdesse tudo existisse o mercado digital eu ia onde eu sei que já deu certo uma vez mas eu acho que se tivesse que recomeçar não teria problema nenhum depois de tudo que eu já passei na vida Mike acho que não teria problema nenhum em recomeçar sabe? sobre o seu filho você gostaria que ele fizesse faculdade e qual a sua opinião sobre faculdade? então vamos lá sobre o meu filho eu acho que eu vou deixar bem longe meu filho só tem 5 anos é algo o seguidor quer saber é mas eu acho que assim se ele quiser fazer ok não tem problema nenhum para mim se ele quiser fazer eu por exemplo quando eu conheci o mercado digital eu cursava administração porque eu não tinha dinheiro de cursar a faculdade que eu queria que eu sempre quis cursar jornalismo e hoje ainda é meu sonho não pela profissão não que eu queira seguir mas eu sempre gostei e amanhã ou depois se eu tiver um tempo sobrando eu tenho vontade de fazer mas não para ganhar dinheiro e o que eu penso sobre faculdade nada contra quem faz cada um sou cada um tem nada a ver com a vida de ninguém mas eu acho é ao meu ver hoje eu acho o que eu consigo ganhar dentro do mercado digital eu não consigo ver uma profissão onde a pessoa estuda 5 anos 6 anos ali que ela possa ganhar o que eu ganho se existisse talvez seria até cabível porque né de repente mas eu não tenho interesse nenhum eu acho que ao meu ver de repente as pessoas vão me xingar aí na internet mas para mim é uma perda de tempo a sua opinião é essa para mim eu preciso é uma perda de tempo se for um sonho algo que você queira muito e tudo mais por um hobby seu beleza como eu tenho vontade de amanhã ou depois quando tiver com tempo sobrando cursar jornalismo porque desde pequenininha sempre foi o meu sonho mas eu acho que cursar para ganhar dinheiro aí eu vou fazer medicina para ganhar dinheiro aí eu vou ser dentista para ganhar dinheiro para mim é uma perda de tempo eu conheci inúmeras pessoas que iniciaram no mercado digital fazendo faculdade e abandonaram totalmente inclusive a Ju que estava com a gente no final de semana ela cursava medicina e os pais dela estão querendo matar ela inclusive estão buscando ela o Brasil afora ela abandonou a medicina para vender no mercado digital sei quais são os três pilares mais importantes para você os três pilares primeiro acho que eu já falei aqui umas duas ou três vezes mas isso foi muito importante para mim porque senão eu iria enlouquecer acho que é entender o processo você ter uma meta não adianta você nadar, nadar, nadar sem saber onde você quer chegar acho que você tem que saber para onde você está indo sabe não adianta eu quero isso mas sabe você quer ganhar dinheiro mas para quê você vai ganhar o que você vai fazer com o dinheiro às vezes se você perguntar para 70% da população o que você vai fazer o que você faria se você tivesse dinheiro a pessoa não sabe responder e acho que você precisa ter um ponto final definido sabe o que você quer fazer e o terceiro é você dar um prazo para as coisas não adianta você falar assim eu quero ganhar um milhão eu ganhei um milhão em oito meses eu tinha determinado para mim que eu ia ganhar um milhão antes de completar um ano no mercado digital eu tinha determinado isso eu nunca falei para ninguém primeira vez que eu estou falando aqui eu nunca falei para absolutamente ninguém nem para minha família eu nunca tinha comentado não, até um ano eu vou fazer um milhão não mas eu tinha determinado para mim que até um ano eu tinha um prazo para concluir até um ano de mercado digital eu tenho que fazer ter um milhão líquido em oito meses eu fiz bem antes quatro meses com o poder da mente da visualização da fé da loucura isso é louco é bom demais agora imagina se você tivesse contado isso para o seu marido e ele falava que você é doida ele fala até hoje mesmo assim não adianta esses dias ele abriu a plataforma ele teve recentemente ficou sete dias na UTI quase morreu e eu fiquei desesperada porque eu falei pronto se morrer eu vou ter que viver de marketing ele não está trabalhando não assinou um documento comigo não vou nem pegar nem o dinheiro nem a empresa dele eu vou pegar eu sou o William Bessa eu falei caralho a gente tem que assinar essa parada aqui se morrer eu vou ficar sem porra nenhuma vai ficar eu e o senhor brigando por essa empresa e está difícil a fim de idade dela e aí eu esqueci o que eu estava falando ele abriu a plataforma ah é aí quando ele voltou do hospital eu fiquei pelo amor de Deus entra no mercado digital bora ganhar dinheiro e tal que não sei o que fiquei falando 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 aí depois de uns dois ou três dias ele sentou para assistir um curso eu falei não assiste o meu não eu já comprei alguns aí olha aí na plataforma qual que você quer escolhe qualquer um não precisa assistir o meu não assiste qualquer um aí ele entrou na minha plataforma na Nutro da Edu e aí ele entrou lá entrou na órbita aí olhou assim e falou peraí ele nunca tinha entrado nunca nunca tinha entrado eu sempre falava dentro de casa mas ele nunca tinha parado para ver ele entrou e olhou assim peraí se tem um milhão aqui para sacar isso mesmo eu falei sempre um milhão ele vai tomar no cu que eu vou ver curso minha mulher está rica vou ver curso caralho vou ficar com essa porra aqui eu falei filha da puta né mas agora depois desse final de semana ele vai entrar em nome de Jesus ou ele entra para o mercado ou ele sai de casa porque não tem mais condições é isso aí botar a família toda para poder trabalhar meu filho já fica meu filho pega o celular assim ele pega finge que está gravando no YouTube né aí ele entra e fala gente oi galerinha tudo bem minha mãe é milionária ela trabalha com marketing digital cinco anos eu fico garoto pelo amor de Deus não conta isso para o seu pai tá bom querido deixa quieto porque senão seu pai vai querer pensar o reverso vai querer inverter os negócios aí longe t o mais